O Papa Francisco anunciou neste domingo que não vai participar de um retiro espiritual de seis dias com a cúria em Arite, ao sul de Roma, em razão de um resfriado. Infelizmente, o resfriado me obriga a não participar este ano. Vou seguir em meditação daqui. O anúncio foi feito após a oração do Ângelus na Praça de São Pedro, feita pela janela do Palácio Apostólico. O porta-voz do Vaticano informou que não há evidências que levem a diagnosticar nada, além de uma leve indisposição. O Papa ainda mostrou sua preocupação com os milhares de imigrantes que chegaram nos últimos dias à fronteira entre a Grécia e a Turquia. Ele pediu aos fiéis que orem por essas pessoas. Na sexta-feira, a Turquia anunciou que havia aberto suas fronteiras terrestres e marítimas para permitir a passagem de imigrantes. O fato reacendeu a preocupação da Europa com uma nova onda de imigração, como a que abalou o continente em 2015.